Irã Silva e Luiz Moreira estão aqui com a gente hoje. Bem-vindos! Tudo bem, Rogério? Vamos fazer muita arte? Vamos! Com facilidade. Com facilidade pra todo mundo ver. E lucratividade. Melhor ainda. Olha, hoje eu tô rimando. É a inspiração do salmão da goiaba do coral. Então, vamos ver o que o povo vai falar, que cor que é essa bola aqui. Hoje nós vamos fazer uma eco bag? Uma eco bag. E uma eco bag, dessa eco bag, você pode fazer várias variações. Exclusivo uma almofada. É verdade. Né? É verdade. Às vezes pega uma capa de almofada que você tem em casa e de repente ela não tá tão legal assim. Você pode transformar, customizar. Transforma, customiza. Ou se você tiver uma camiseta na cor coral, dá pra customizar, né? Boa, boa. Mostra aí, Luiz, por favor, pro nosso amigo Chico, esse tecido adesivado, que são rosas. Que cor é essas rosas? Coral. Essa é coral. É salmão. É salmão, desculpa. Salmão. Você vê. Ela já vem, Rogério, ó. Com o adesivo você não precisa tirar nada, ele já está prontinho, prontinho pro uso. É um produto exclusivo da Vitrine do Artesanato com Luiz Moreira. Daqui a pouquinho tem kit. Então já pega um papel e uma caneta pra você anotar, tá? Olha, com uma tesourinha como eu tô fazendo aqui, é isso que você vai fazer. A gente fala assim que o único trabalho que a gente vai ter é recortar. Oi, Luiz, você sempre fala isso da questão da tesoura e eu observo. Continua, já acabou. Não, ó, eu vou cortar esse cantinho aqui dentro, que é muito legal a gente mostrar. Olha, como a tesoura é pequena, você vai lá dentro, ó. Então. Você consegue fazer pequenas coisas, né? É isso. Com a tesoura maior, talvez você não conseguiria. Mostra ali pra aquela câmera ali, né, por favor. Porque é isso que eu acho interessante. Às vezes a gente quer pegar uma tesoura grande pra ganhar tempo no recorte, só que acaba atrapalhando. Com a tesoura pequena. Porque ela não chega tanto nos cantinhos. E o que que é importante? A gente tirar bem rente ao desenho pra ele parecer uma pintura mesmo. E nesse caso, até você quer manter os galhos, até os meios, né? Os meios. Ou não também, né, Rogério? Não vai aparecer no fundo, né? Ah, fica invisível, ó lá. Invisível não, fica da mesma cor. Da mesma cor, então não vai aparecer. Recortou. Eu fiz aqui, ó, lá eu fiz um prato. Peguei um prato, coloquei na minha eco bag e risquei. Como assim, um prato? Lá. Ah, porque lá é redondo. Como esse coração, se o coração é um prato? Lá eu fiz o tipo uma garlanda. Eu coloquei um prato aqui e risquei. Não precisa de molde, é isso que eu quero dizer. Mas e o coração? O coração, Luiz Moreira pegou lá um papel qualquer e eu coloquei aqui e risquei. Metade de um lado virou, metade do outro. E depois eu virei pra esse lado aqui e risquei. Gostei, pronto. E depois eu usei também pra passar a tinta, tá? Tá. Então, ó, vou colocar uma desse lado aqui, do meu coração, ou pode ser do círculo lá que você queira fazer. E vou colocar aqui embaixo, ó, vou colocar meu galho aqui saindo. Certo. Você gostou? Olha, muito. Bonito. Vou pegar o meu papel que vem no kit, vou colocar em cima, sempre o lado brilhante pra baixo, ferro na temperatura, algodão, vou colocar uma pressão na minha mão. Sempre, Rogério, numa superfície rígida, tá? Uma superfície durinha, tá? Perfeito. Não muito fofinha, porque senão ela acaba afundando e enruga. Eu deixei aí do seu lado, ó, também vai no kit aí, ó, esses adesivos. Ah, daqui a pouco eu vou fazer arte aqui. Vai fazer aí com a gente. Daqui a pouquinho, ó, vou mostrar pra vocês, que até eu faço. Que eu fiz lá em casa. E vai no kit esse daí também, ó. Aqui desse lado, né, Luiz? É rapidinho. É só pra ativar a cola, pra ela poder acomodar sobre o tecido. Mas é uma superfície, Rogério, que você vai lavar, vai deixar de molho, então é importante você virar a peça pelo avesso e aí sim segurar o ferro de 40 a 50 segundos sobre a extensão de todo o desenho. Quer dizer, a parte da frente é pra fixar. Isso, só pra ativar ele, né? E a parte de trás que vai afixar, que é aí que você derrete a cola e vai fazer a junção do adesivo e do tecido. Ah, tá. E outra coisa, também não é ficar passando roupa. Você tem que ser lentamente pra dar tempo da temperatura atingir a cola e ela virar líquida. Quando vai passar do avesso, eu não preciso daquele papel protetor? Não, não. E não sai cola? Não, não. Não cola o ferro, né? Não, porque o tecido vai absorver toda essa cola. A quantidade é exata pra esse tipo. Ah, ótimo. Claro que se você estiver usando um tecido muito delicado, branco, e você corre o risco de amarelar o seu tecido, pode usar papel. Tá. Tá? Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas pode usar o papel. Nesse avesso, o tempo é muito importante pra ele fixar totalmente e não soltar. Acabou de fazer, espera esfriar um pouquinho e você vai, ó, arranhar mesmo, tá? Não soltou, fixou de tudo. Já fixou. Tô. Se soltou uma pontinha qualquer, volta com o ferro, mesmo que seja aqui ou do avesso. Ótimo. O que que eu fiz aqui, ó, esse estêncil tem lá na vitrine de coração. Só fiz umas estampas de coração aqui. Ah, olha que bonito que ficou. Preencheu, né? Só peguei aqui, ó, e fui dando uma preenchidinha ali, tá? Dá pra incluir no kit? Sim. Liga lá, eles pedem lá, tem lá. Ah, esse de vocês também. Isso. Aqui, ó, com o estêncil e a cor aqui, que hoje nós não vamos saber qual que é, porque eu tirei antes. Mas é o verde maçã. É o verde maçã? Isso. Ó, vou fazer aqui, ó, porque eu quero um verde B. Rogério, vai lá saber qual que é. Vou te ajudar. Você sabe que eu sou curioso, né? Vamos ver. Será que ele acertou, Luiz? Será que ele acertou? Acertou, verde maçã. Então merece um selinho, ó. Para lá. Rogério, eu vou brincar aqui, ó, com essa tinta. Olha, não precisa seguir regra nem o que eu estou fazendo aqui. Pode fazer com outra cor, duas cores, sabe? Aquela escurinha no meio e as pontas mais claras. Fica bem legal, tá? E vou preencher aqui, ó. E vou dar um contorno no meu coração, assim. Vou trabalhar assim, ó, no lado do... Formando um arranjo, né? Formando um arranjo e dando esse contorno aqui, ó. Fala pra mim se não é fácil a gente fazer um... Demais. Uma eco bag, uma almofada, uma camiseta, uma vira de lençol. E essa eco bag tá no tamanho legal, né? Cabe bastante, né? Cabe bastante coisa. Você vai no mercado com uma eco bag assim, né? Ou todo mundo vai parar e vai perguntar onde você comprou. Que é um sucesso maior ainda. Vai pra mega artesanal, que logo tá aí. É verdade. Já vai com essa eco bag aí, lindona. Já leva a caetãozinha e vai distribuindo. Eu que fiz, ó, encomendas, encomendas. Não perde a propaganda. Principalmente você vai em discursão, né, Rogério? É verdade. Agora você vai com outro... Outro. É extenso que você chama? Você pode falar extenso, pode falar molde, o que você achar melhor, gabarito, tá? O importante é fazer. Isso. Eu vou num verde aqui que você vai me falar. Qual que é esse verde? Verde seco. Verde seco. Acertou. Rogério, até outro dia eu não sabia nada disso. É, até outro dia. E vou fazer aqui, ó, umas letrinhas só com palavras de positividade, tá? Vamos colocar palavras bonitas no nosso dia a dia. É isso aí. Ó, felicidade, criatividade, ajuda no emocional. Vai distribuindo aleatoriamente. Aleatoriamente, porque dá um ar, dá um ar, né? Dá um romantismo aqui pro nosso trabalho, tá? Verdade. Aí você vai trabalhando, achou que falta um pouquinho de folha, volta lá com a folha, tá? Ó, mesma sujeirinha do verde, ó. Já criou uma outra tonalidade. Bem pequenininha, ó, em cima da letra que não vai tampar a letra e também não é tão forte, tá? Olha que lindo. Você tá vendo, Rogério, que você vai usando horas galhos maiores, horas galhos menores. Mas essa diferença, composição entre um e outro vai dar um arranjo muito mais harmônico, muito mais leve. Esse é o segredo, né? Isso. Pra ficar harmônico, equilibrar. Aquela coisa estética, tudo igual. A natureza não é nada certinho, né? É, é verdade. Então dá pra você brincar com isso, tá? Tá. E olha, com um stencil só, com uma folha, com dois arrejinhos aqui de termocolante, a gente fez uma eco bag aqui, ó, em tempo real. A gente fala que espera secar essa peça 12 horas e depois você torna a passar ela do avesso. Pra quê, Luiz? Pra fixação da tinta no tecido. E aí já tá pronto. Pra ela não desbotar. Olha que lindo. Lavar, usar. Não ficou linda? Maravilhosa. Não ficou? Ficou. Agora vamos mostrar esse daí? Vamos mostrar esse. Vamos ver se você já aprendeu, Rogério. Vai, agora é sua prova de fogo. Vai. Eu tava esperando isso. Se ele se deixar, ele ia pôr umas 10 folhas aí. Não, é que não chegou a hora do brilho. Natal vai logo aí. Tá chegando. Tá chegando. Gente, deixa eu mostrar esse produto que eu gosto demais. Como que vocês chamam esse produto aqui, que é o adesivo... De contato, né? Adesivo de contato. Vinílto de contato. Olha só que lindo. Sabe onde você pode aplicar diretamente esses adesivos? Em potes de vidro, de plástico e até em sabonetes. E hoje eu vou fazer isso aqui ao vivo pra mostrar pra vocês como que é fácil, ó. Primeiro no pó de vidro. Você limpa o vidro. Passa um álcool. Passa um álcool. Tira aquela colinha, né? E aí... É o mesmo desenho que eu usei, tá? Esse do meio, seu... É o mesmo? É o mesmo aqui da minha... Ah, então eu vou fazer combinando. Pronto. Vou fazer a combinação. Aqui, ó. Vem aqui. Cola no meio. Aqui eu vou fazer bem só um simples assim, ó. Isso, né? Isso mesmo. Aí você pode ir colando vários. Vários. Alisa bem ele pra ele não colar, assim, com paninho alguma coisa. E depois você pode fazer vários. Pode ir colocando outras coisas. Ó. E você pode lavar também, viu? Pode lavar? Pode. Pode lavar. Sabonete agora. Sabonete, você vai tirar raspa. Às vezes vem a marca do sabonete, né? Você raspa, tira. Eu tive dificuldade pra ficar lisinho. Mole o dedo. Aí o segredo é molhar o dedo. Isso. E deu certo. Eu fiz isso, deu certo. Aí agora você vem aqui, eu vou pegar esse aqui também, que vai ser um conjunto. Nós vamos, ó. Só cola aqui, em cima. Alisou bem. Alisa. Olha só, gente. Pronto, Gê. Já é. Sensacional. Selo maravilhoso. Maravilhoso. Mas vem cá, esse sabonete assim, aí fica pra decoração, né? Não, você pode lavar a mão. Você vai gastando de baixo pra cima. A parte de baixo. De baixo pra cima. É mesmo? Olha que demais, gente. Que lindo. Vai dar de presente, passa aquele plástico filme. Envolve. Envolve ele pra dar de presente pra não sair o perfume, tá? Sensacional. Olha, eu quero demais agradecer vocês. Eu adoro esse adesivo. O tecido adesivado também é fantástico, porque olha as possibilidades. Aqui eles trouxeram a EcoBank, mas você pode fazer um pano de copa, uma caixa. Uma caixa. Pode aplicar também no MDF. Uma caixa de sabonete. Uma caixa de sabonete. Sigam lá o Instagram deles e também mandem um WhatsApp se você gostou da minha aula aqui ao vivo. Fala que eu tô aprovado lá. E sabe o que é o mais legal? Que vocês trazem essas possibilidades pra gente mostrar pras pessoas que todo mundo consegue fazer. Independente de quem já tá no artesanato há anos ou quem tá iniciando, não é verdade? E todo dia, Rogério, tem alguém que nunca viu. Exato, exato. Então pra você que nunca viu, vai ver hoje. Obrigado, queridos. Obrigado, Rogério. Voltem sempre aqui, eu vou mostrar. E aí E aí Obrigado.